Estamos aqui nos bastidores e daqui a pouco, pra animar a galera do Absurda, tem Davi Sintori, tudo bem? Tudo ótimo! Gente, ele é muito gato! Obrigado, amore! Davi, hoje o Absurda completa 8 anos. O que é que essa galera lá fora, que tá muito animada, pode esperar de você? Olha, o que eu prometo, é muitas horas de prazer, meu amor. Muitas horas não, porque vão ser só alguns minutos de show. Mas eu prometo levantar a galera e agitar pra Glória chegar com tudo. Eu vi que essa galera que tá aí fora, é um público muito mais alternativo. E eu vejo que a cena mineira hoje, tá precisando de festas como essa hoje. O que é que você acha disso, Davi? Olha, eu acho que assim, graças a Deus, nós estamos crescendo, nós estamos ganhando nossos lugares. E isso é mais do que importante, porque nós precisamos cada vez mais ocupar lugares assim. Então eu acho maravilhoso chegar num lugar desse e ver uma festa desse nível, desse tamanho, com tanta gente desenvolvida desse jeito. Uma festa que é uma absurda. O que é que não pode faltar, Davi? O que você acha? Cantação com sua opção. Ser sem frescuras, né, meu amor? Porque ó, frescura que não rola. Vamos viver sem rótulos, sem preconceitos, né? Viver do jeito que a gente quer. Bom, Davi Citori daqui a pouco vai cantar pra vocês. Obrigado, é muito sucesso, você é muito lindo. Obrigado, beijo gente, tchau, tchau.